Fala galera do canal Pesca Game, Eber aqui para mais um vídeo no canal e hoje com um pouquinho de atraso mas eu venho trazer para vocês aqui mais um código e aí a gente já pode saber também que os códigos tem saído toda sexta-feira entre as 10 horas da manhã saem os códigos aí e saiu mais um código a galera aqui nos comentários no facebook estão reclamando que não está funcionando mais mas vamos tentar aqui também para ver se realmente vai funcionar beleza vamos aqui em cima em códigos e vamos colocar o código dessa semana o código é g n m t é esse é o código dessa semana vou estar funcionar mesmo tá aí galera potencializadores para a gente 25 de cada um show de bola isso daí espero que ajude bastante vocês aí na sua jogatina esse foi o vídeo de hoje rapidinho é muito obrigado por ter assistido fiquem com deus e bom dia dos namorados aí para quem tem sua namoradinha aí bom dia dos namorados para vocês e isso daí até o próximo vídeo foi i i